Tirou e a bola passou a direita do Júlio César, jogada perigosa, primeiro bom momento do jogo em Rui. Estamos chegando a 15 minutos de jogo no primeiro tempo. Usamento do Velber, Júlio César. Caio recebe, pode até bater pro gol, tentou limpar, na entrada da área, Caio chutou, Marcão pegou. Primeiro bom chute do Flamengo, ainda o Caio. Na vantagem Lietzson, Zé Carlos se mandou Lietzson, bateu pro gol, bateu pra fora. Bom momento no Flamengo de novo. Se mandou a Tirson. Hugo recebe na área, tocou de calcanhar o chute, Marcão pegou. Chegou bem Zé Carlos batendo pro gol, o Flamengo tá começando a combinar as jogadas, trocar passes, né Maurício? Aí o Anderson, pé esquerdo na bola, ela desviou. Merculhou o Marcão e a bola saiu, teve um desvio, a bola fez uma curva. Anderson. Olha o cruzamento, Marquinhos ajeitou, chutou, Marquinhos, Marquinhos defendeu. Parabéns, portanto, pra Prefeitura do Rio e também pro Comitê Olímpico Brasileiro. Olha a bola cruzada no Zé Carlos, vai marcar. Gol do Flamengo! Zé Carlos, camisa número 8. No cruzamento do Anderson, Zé Carlos recebeu. Pra você ver de novo no Premiere. E o pênalti marcado. Penal... A cobrança, o chute. Jobson, gol! Gol do Paissandu! Jobson na cobrança de pênalti, empata o jogo aqui no Maracanã. Quando o Júlio César faz uma defesa espetacular. André Gomes bateu pro gol. Olha o toque na frente, olha a chegada do balão. Bom momento do Paissandu, limpou, bateu pro gol. Gol! Olha o Zé Carlos cabeceando, marcão de ponta de dedo pela linha de fundo. O Zé Carlos fica desesperado. Júlio César, o goleiro, tá na área. André Gomes dá cobrança. O toque, ela vai pela linha de fundo. Subiu ali o André Bahia, raspou na bola e jogou pela linha de fundo.